Há dias, até, foi um momento de tristeza, porque faleceu um senhor chamado Adolfo Piedade. Quem foi esse senhor Adolfo Piedade? Foi parente direto do senhor Fernando da Piedade de Alho dos Santos, no Andor. E quando eu fiquei doente no hospital militar, depois de levar os tiros, no primeiro dia que os membros do governo vieram ter comigo, eu pedi a todos os membros do governo e aos diplomatas, todos que saíssem do meu quarto, e que deixassem só a senhora Margareta Anstie. E saíram todos, ficou a Margareta Anstie, os embaixadores, todos saíram, e eu perguntei a senhora Anstie, ó, minha senhora, qual é o meu estatuto? E ela disse, bom, o teu estatuto? O teu estatuto o governo é que sabe. Eu disse, mas a senhora é representante do secretário-geral das Nações Unidas, está aqui para cuidar dos processos de paz. Eu estava aqui como negociador, agora estou aqui ferido. Qual é o meu estatuto? Sou preso, sou o quê? Ela disse que o governo é que sabe. Ela disse, então, minha senhora, sai fora. Manda vir os membros do governo. Vieram os membros do governo, conversamos, etc. E depois, todos saíram e ficou na altura o ministro Nandó, na altura ministro do interior, suponho. E eu lhe perguntei, ó, senhor ministro, qual é o meu estatuto? Eu disse, o teu estatuto é doente. Eu disse, bom, tudo bem, mas do ponto de vista é quem? Eu disse, és doente. Eu disse, está bem. Na altura já tinha mexido amigos por causa da relação na Comissão Conjunta Político-Militar, a CCPM. E depois eu vou explicar como é que ficamos amigos. E eu lhe disse, meu amigo, eu estou aqui no hospital já há três dias sem alimentação. Eu gostaria que uma, se há alguém aí, uma senhora qualquer da UNITA que não morreu, que venha aqui para me ajudar a ver como é que eu vou fazer as refeições, etc, etc. E ela disse, não, epá, não há problemas, eu vou mandar organizar a comida da minha casa. Eu disse, não, para aí, para aí. Eu preciso de saber, dás-me a tua comida como amigo ou esperas alguma compensação de eu depois ter que virar problema dela? Ela disse, mas você é doente e ainda estás a refilar? Eu disse, não, não vale a pena permitir expectativas desnecessárias. Se me dás a comida como amigo, eu aceito. Mas se esperas que porque me deste comida, depois eu tenho que mudar para o MPLA, então não quebra tua comida. Ela disse, não, dote a comida como amigo. E, a partir dali, todos os dias, durante dois meses, o senhor Adolfo Piedade trazia da casa pessoal do Nandó refeições feitas, coordenadas pela esposa dela, Manamagú. Trazia o pequeno almoço às oito horas, trazia o almoço às treze horas, trazia o jantar. Ela era funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas foi retirado dali só para fazer esse trabalho durante dois meses. E o meu agradecimento é muito profundo, até porque a Manamagú, nos sábados, até me mandava aquelas coisas africanas, as folhas e tal, no hospital. Portanto, esse é um dos indicadores da minha relação que até hoje perdura. O Ex-Ministro do Interior, o Ex-Presidente da Assembleia Nacional, somos irmãos, somos amigos e temos diálogo profundo. E como é que foi esse? O Ex-Ministro do Interior, o Ex-Presidente da Assembleia Nacional, somos irmãos, somos amigos e temos diálogo profundo.